Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui! Para o nosso encontro de hoje, vamos usar alguns materiais, que eu acho que vocês já têm aí bem pertinho de vocês. Materiais que vamos usar na proposta de hoje. Caixas de papelão, tecidos, cabo de vassoura, papel, material para desenho, tesoura sem ponta, tampinhas de garrafas, garrafa pet pequena, garrafa para tomar água, objeto para brincar de faz de conta, palitos ou gravetos, cadeira, banqueta ou almofada, fita adesiva, bacia ou balde, e depois, vamos lá! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Está tudo bem? Aconteceu algo? É que hoje eu resolvi fazer um exercício e vim caminhando Ah, você veio caminhando da sua casa e não bebeu nem um pouquinho de água? Pois é, caminhei bastante e eu esqueci a minha garrafa lá em casa Então até senti sede, mas como tinha esquecido de trazer a minha garrafa Acabei bebendo água agora aqui, né? Ah, realmente, professora Marlu É muito importante beber água todos os dias, não é mesmo, crianças? Ainda mais quando caminhamos ou praticamos esportes, né? A gente sua e a gente dá mais calor e ficamos com sede As crianças, elas estão comentando que elas levam, é mesmo A garrafinha de água para qualquer lugar que forem Lá no CEMEI, no SEI e nas escolas Cada um tem a sua garrafinha de água Que é a companheira nas brincadeiras e aventuras Pode deixar, crianças Agora eu estarei mais preparada Né? Para esses momentos, porque em casa é só abrir a torneira E beber num gostoso copo de água, né? Hum, professora Marlu Você falou uma coisa Hum, que eu fiquei aqui pensando O que? Dizem que é só abrir a torneira e a água já está lá O que? Vocês pensam sobre isso, crianças? Será que toda água que a gente usa fica só dentro da torneira? Hum, sim Algumas pessoas falaram sim, ó Outras falaram que não Ah, vocês estão meio divididas aí, essas crianças, hein? Então, crianças, que tal Vocês irem lá na cozinha Ou no banheiro E olhar o tamanho da torneira Para ajudar na resposta Nós esperamos vocês voltarem Ah, então Vamos lá, crianças Deem uma olhadinha Vamos esperar, professora Marlu Sim, quanto isso Eu também Vou tomar uma golinha de água aqui Eu vou aproveitar também Vou tomar mais um pouquinho Será que deu tempo, professora Marlu? Acho que já Acho que as crianças já Ó, já tem criança voltando lá, ó Ah, e então, crianças O que acham? Toda a água que usamos Será que fica mesmo dentro das torneiras? Estou ouvindo Uma das crianças Várias crianças Estão dizendo Estão dizendo Que tem um rio Pertinho da casa delas E que a água que usamos Pode vir de lá Ah, muito bem, crianças Estamos perto A água que usamos em casa Vem dos rios E aqui na nossa cidade Curitiba Temos muitos Verdade Temos muitos rios Mas Podíamos pesquisar, né? E descobrir um rio importante de Curitiba E depois Podemos fazer uma viagem por este rio Descobrir coisas sobre ele Viagem pelo rio? Como assim? Não temos barco? Como faremos, será? Ah, não temos Mas teremos Ah Vamos construir um barco E usar a nossa imaginação Claro Isso mesmo Para fazer um rio também Crianças Crianças, vocês aceitam Ah Que bom As crianças adoram aventuras Então, crianças Vamos separar os materiais? Vejamos O que vamos utilizar? Podemos usar Caixas de papelão Fita adesiva Uma cadeira Ou uma almofada Para fazer de conta Que é o barco Vamos colocar aqui Um tecido Pode ser um azul Um verde Que tiver O tecido que vocês tiverem Para fazer de conta Que é o nosso rio Tecidos coloridos Para utilizarmos como Coleta e salva-vidas Ah, é Bom E não esqueçam também, hein Que como estaremos ao ar livre Precisamos nos cuidar Levar água Nos prepararmos, tá? Falei que não ia mais esquecer das águas Ouviu? Já lembrei, crianças Vamos usar a nossa imaginação Para fazer de conta Que navegaremos rio abaixo Vamos iniciar nossa brincadeira, crianças Nós temos, ó Esses materiais aqui Nós temos Uma bacia E temos aqui Esta caixa Ótimo Acho que serve, né? Professora Marlu Não é, crianças? Como Tem duas opções Eu vou ficar com uma E a professora Marlu Vou ficar com a bacia Claro Então vamos lá E assim teremos Dois barcos Isso Vem um pouquinho mais pra cá Professora Marlu Com a Isso Eu vou colocar o meu Aqui Você vai colocar o seu aí Professora Marlu? Isso Acho que deu certo, né? Crianças Sensacional, hein? Junto com vocês E vocês estão preparados aí, crianças? Então vamos fazer no nosso barco Além das caixas de papelão Então podemos criar um lugar Para sentarmos no barco Colocarmos coletes de segurança A gente vai dar uma olhadinha No nosso baú Se a gente tem alguma coisa Isso Pode ser casada Tecido O que vocês quiserem E aí Vamos ver o que a gente tem No nosso baú E caso não tenham caixas Em casa, crianças Vocês podem usar uma almofada Uma banqueta Um banco Ou até mesmo duas cadeiras É só juntá-las E vocês terão um lindo barco Com a nossa imaginação Tudo é possível Sim Vou olhar aqui, professora Marlu Vamos ver o que temos aqui Ah, temos o tecido Azul para fazer o nosso rio Isso Eu vou dar o que temos mais aqui Vamos colocar aqui esse tecido Temos aqui Colete Olha só, professora Ah, temos colete também Aqui Aqui Um pouquinho Vou puxar um pouquinho mais aqui Aqui Ah, então eu vou Colocar esse colete aqui Professora Marlu Vamos lá Vamos lá Vou me preparar Vamos lá Olha só, vocês aí também Também Aqui Professora, e como é que a gente vai remar? Hum Olha o que tem aqui dentro desse meu barco, professora Marlu Ah, espertinha Pode ser, né? Boa ideia Olha só Pode pegar aqui, professora Marlu Olha, cabo de passoura Esse está pequeno, tá? Mas pode ser o cabo de passoura de vocês Do jeito que vocês tiverem em casa Ah, eu vou pegar esse daqui Só que antes, professora Marlu Eu vou fazer de conta Que vou passar um protetor solar, tá bom? Vou pegar um tubinho aqui Só para fazer de conta Um tubinho de cola, ó Hum Na testa Hum, nas minhas mãos Olha lá Ah, e eu estou pronta Ah, espera um pouquinho Que eu também vou pegar minha garrafinha de água Também vou levar Vou pegar o meu protetor solar também Hum, isso mesmo Professora Marlu Vou colocar aqui dentro do meu barco Minha garrafinha de água O meu elo Que eu também vou passar o meu protetor solar Hum Isso, professora Marlu Estamos protegidas Hum, prontas? Vamos lá? Então, mas para o qual rio iremos navegar? Vocês sabiam que assim como nós, os rios possuem nomes? Sabiam? Hum Ah, mas essas crianças são muito espertas Isso mesmo, crianças Mas deixa eu ver aqui no meu celular Eu vou pesquisar uma coisa Professora Marlu Eu vou buscá-lo Espera só o que ela quer dizer O que será que ela quer mostrar para a gente, gente? Ela vai fazer uma pesquisa Aqui, ó Já peguei Eu vou pesquisar Vamos ver o que diz aqui nele Deixa eu ver O rio mais importante de Curitiba Pesquisa O rio mais importante de Curitiba Achei Aqui Um deles está dizendo aqui, professora Marlu É o rio Iguaçu E diz aqui Que o nome Iguaçu Foi dado pelos índios Guaranis E significa rio grande Olha, que interessante Nossa, muito interessante mesmo Então, nós viveremos uma grande aventura Em nosso grande rio Iguaçu Uau Ah, mas se ele é grande assim Precisaremos dos nossos remos Que nos ajudem a navegar Então, poderemos usar esses cabos de vassoura, né, crianças? E vocês podem utilizar o que possuem em casa Usem a sua imaginação, hein? Agora já estamos com os nossos coletes salva-vidas Sabiam que no mar e nos rios também há leis de segurança, professora Marlu? É Precisamos deles Será ótimo para as nossas descobertas Vamos lá? Agora sim, está tudo pronto E vocês, crianças prontas? Então, vamos com a imaginação A coragem A nossa criatividade Desbravar o rio Iguaçu Então, vamos lá Eu vou entrar aqui No meu barco Ah Vamos lá Uhul Navegando Olha só Vamos lá, crianças Vocês sabiam, crianças e professora Marlu Que o rio Iguaçu É o mesmo das cataratas do Iguaçu? E que as cataratas do Iguaçu São quedas de água Localizadas no rio Iguaçu Eu vi na minha pesquisa É bom pesquisar, não é mesmo, crianças? A gente descobre muitas coisas interessantes Isso mesmo Pesquisando Achamos respostas para muitas dúvidas e curiosidades Então, vamos remando Até para mostrar para as crianças As cataratas de Foz do Iguaçu Assim as crianças vão entender bem melhor O que a gente está falando, né, professora Luciana? Isso mesmo O que a gente está falando, né, professora Luciana? Lindo, não é, crianças? A natureza é mesmo maravilhosa Viram a força da água? Olha só As crianças estão falando Que as cataratas parecem cachoeiras Isso mesmo, crianças E agora que vocês já viram Que é essa beleza de cataratas Vamos continuar a navegar no rio Iguaçu, crianças Vamos lá Vamos lá, então Cuidado O rio tem trechos que parecem curvas Segurem firmes os remos, crianças A correnteza está forte Uau, precisamos desviar das pedras Atenção Vamos remar para a direita Agora Um pouquinho para a esquerda Ufa, finalmente o rio ficou mais tranquilo Poderemos descansar um pouquinho Mas temos que ficar atentos, hein? Que lugar lindo Estão gostando, crianças De navegar por esse rio? Agora está ficando mais calmo Olha, professora Marlu Uma embalagem no rio Ai, que tristeza, hein? As pessoas ainda jogam lixo nos rios Que aventura É preciso coragem E atenção para navegar Concordo Mas sabe? A gente vê tanta beleza Mas eu fiquei tão triste com a sujeira Que as pessoas jogam no rio Poluindo tudo Isso acaba prejudicando a vegetação E os peixes É mesmo Quanta poluição E são as pessoas que fazem isso Quando não jogam o lixo Num lugar correto Precisamos fazer alguma coisa Agora o rio está tranquilo, hein? Ai, que delícia Lágua ali, a margem, olha Um lugar da terra firme Onde podemos descer Vamos tirar nossas coletes salavidas E nos organizar Para brincarmos um pouquinho, crianças Mas vejam só Aquela garrafa que vimos Chegou até a margem conosco Vamos recolher Jogar na lixeira E assim ela pode ser reciclada E utilizada para produzir algo novo Então vamos reciclá-la Transformando em algum brinquedo Boa! Assim ajudamos a despoluir Nosso lindo rio Iguaçu E ainda reaproveitamos a garrafa Para fazermos algo E também brincarmos Vou pegar essa daqui Professora Marlu Achei esse aqui Está bem Dá para a gente deixar ele Peguei Ótimo! Vamos ancorar os barcos E descer em terra firme Daí sim poderemos brincar E construir algo Com a garrafa No que uma garrafa pode Se transformar? Humm... Em muitas coisas É... E é só usar a sua imaginação Já sei! Vamos construir um barquinho? Servirá para muitas brincadeiras Ah! Boa ideia Professora Marlu Eu e as crianças já aceitamos O que vamos precisar? Garrafa plástica Melhor se for pequena, né? Mas se tiverem Pode ser caixa de leite Pode ser garrafa pet O que vocês quiserem aí Ou outra embalagem Vamos precisar também de tesoura Palitos Gravetos Pedaços de tecido Ou papel Forma Travessa Ou um balde E água, né? Muito Tá! Vamos separar os materiais Por aqui, crianças E vocês também Vão separando aí Vão precisar da ajuda De um adulto Para usar a tesoura Ok? Tudo pronto por aí Professora Luciana? Aqui estamos Já estou com a minha garrafinha Olha aqui Ah, você vai fazer com a garrafinha? Isso Vou fazer aqui Com essa Vou tirar a tampinha aqui Para poder cortar Professora Luciana E eu vou fazer com esses Pedaços de isopor Que eu encontrei aqui Pode ser recheio de embalagem, né? Que a gente encontra por aí Mais uma opção, né? Isso Para as crianças construírem em casa também, né? Umas folhinhas secas Uhum Tá? Vamos ver E eu vou cortando aqui Crianças Vocês também, ó Vamos cortar bem aqui, ó Em cima da garrafinha Para fazer a abertura Do nosso barquinho Vou tirar esse pedacinho Vou cortar meio que oval, né? Vou pôr a tampinha aqui novamente Vou fazer a vela do meu barquinho O barquinho também Ai, eu também quero fazer a vela do meu Você vai fazer a vela do seu como o que, professora? Vou usar papel aqui, ó Tem um papel E um palitinho, ó Hum, churrasco Vamos ver como vai ficar Aqui eu fiz um corte Aqui, ó Vou pegar um pedacinho O pedacinho Olha só Eu já recortei no isopor aqui Agora eu vou pegar essa folha aqui Que vai ser a minha vela Hum Vou fazer um folhinho aqui Bem de levezinho Vou enfiar a folhinha aqui dentro Olha só Dá pra enfeitar também, né? Olha, eu vou usar um durex colorido, né? Eu vou prender Vou pegar um palitinho daqui Tá? Tô achando que ele ficou muito grande Deixa eu cortar um pedacinho dele Tá? Vou quebrar Ai, que é que a tesoura nos ajuda, né? Vamos ver agora Vamos experimentar, né, crianças? Será, crianças? Que nosso barquinho vai navegar E vocês aí? Que curiosa pra saber qual que vocês fizeram Olha lá, professora Marlu Já tem barquinho ficando pronto ali também Que bacana, hein, crianças? Aprendi aqui Quase pronto Agora vou Agora, professora Marlu Eu vou pegar o papel Vou cortar aqui Uma Tira aqui um pedaço dele Ó, vou fazer um furinho aqui também A tesoura Do outro lado aqui também Aqui Vamos colocar aqui Vamos ver se vai dar certo Uau, hein? Vamos experimentar, né, professora Marlu? A gente faz de novo aqui E E Fase Uau, que bacana Olha lá, crianças Olha Que ideia legal, hein, professora? Olha, crianças Muito bom E aqui Parou E vocês, crianças? Tudo certo aí também com o barquinho? Óbvia Tem vários lá, óbvia Várias possibilidades Isso Peguem bem uma bacia, ó Com água Coloquem um pouquinho de água dentro Para a gente poder brincar com os nossos barquinhos Quem não tiver garrafinha pet Não tiver isopor Também pode usar tampinha de margarina Tampinha de lata Dá para colocar uma massinha aqui Coloca um palitinho E Faz um barquinho também Aí Cada um usa a sua criatividade Agora resta saber, né Se esses barquinhos realmente vão navegar, hein? Aqui eu vou colocar uma fita Aqui sofre as coisas Já vou analisando Não machucar a mãozinha De vocês aí também, crianças Vou pegar mais um pedacinho Quando você termina o seu Bota na espécie Para que ela deu certo, tá? Senão eu vou ter que trocar a minha foda Ah, já dá para experimentar, né, professora Manu? Aqui Pronto Eu já vou experimentar o meu na água, professora Marlu Experimenta Vamos ver Vamos lá, crianças Só Será que ele vai parar? Será que a minha vela está muito pesada? Ih, acho que a minha vela está muito pesada Professora Marlu, vou cortar um pedacinho dela, né? A gente sempre experimenta primeiro, né? Para ver se vai dar certo Vamos ver aqui Vou cortar mais um pedacinho dela Vou puxar para cima de novo Hum, o meu ficou pesado aqui, professora Marlu Vamos ver A gente tem um palitinho que está muito grande Vamos cortar mais um pedacinho E vamos experimentando, crianças A gente vai vendo se vai dando certo Ah, agora sim Viram, crianças? Como é bom a gente experimentar antes Ó Olha lá E o seu, professora Marlu? Aqui também Será que? Vamos? Opa Olha só E vocês aí Ai, que delícia Aqui Professora Luciana Lembra daquela música? Ah, da Canoa Ah, da Canoa É mesmo Vamos cantar, né? A Canoa A Canoa virou Por deixá-la Ela virar Foi por causa da Marlu Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Marlu lá do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá A Marlu é velha e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Luciana que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Luciana lá do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá A Luciana é velha e quer casar Não tem dinheiro pra se arrumar Que gostosa essa brincadeira, não é mesmo, crianças? E depois de toda essa aventura e dessa brincadeira Eu adoraria ler para vocês uma história O que vocês acham, crianças? Ela chama-se Jornada de Aaron Becker Gostei desse nome Uma história parecida com a Jornada pelo Rio Vamos aproveitar enquanto estamos em terra firme E logo voltamos a navegar no grande rio Iguaçu? Ah, vamos sim Vamos aproveitar que estamos aqui Neste lugar gostoso, crianças Vocês também procurem um lugar aconchegante aí E vamos ouvir essa história Jornada Jornada Aaron Becker Jornada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto